O porquê que eu devo trocar a minha tecnologia? Em momento algum eu falo porque os profissionais precisam trocar de tecnologia, sabe? Quem sabe a sua realidade é você. O que que eu entrego hoje? Eu trabalhei no mercado aí com quase 10 anos de fotoepilação, com quase todas as tecnologias, né? Com quase todas as luzes. E o que que acontece? O que que eu notei nesse tempo que eu fiquei aí trabalhando? Resultados bacanas, porém resultados que não eram satisfatórios para os pacientes. E esse resultado que não é satisfatório, não quer dizer que nós não tivemos resultados, mas quer dizer que a evolução trouxe para nós resultados mais duradouros, menos desconfortáveis e, claro, se você hoje tem condição de comprar um Porsche, uma Porsche, você vai comprar um Fusca por quê? A não ser que seja paixão. Então nós precisamos entender isso, que se você ainda tem tecnologias obsoletas, que a tecnologia que ficou para trás é uma opção sua, mas que tem acessibilidade, inclusive de compra de equipamentos muito mais novos, porque tem condições para você fazer isso. Música 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 Legenda Adriana Zanotto